Agora, um pouquinho de comunicação, algumas frases úteis. O garçom ou a garçonete vai chegar e pode perguntar para você. Você deseja beber alguma coisa? Você gostaria de beber alguma coisa? Ou então, se você pediu já as comidas, ele pode perguntar. E como é boiço? E pra beber? E pra beber? Então, boisson, a gente viu que era bebida. E comme boisson, e de bebida, né? Seria essa forma. Vous désirez un boisson? Vous désirez un boisson? Você gostaria de uma bebida? Então, são algumas formas que você pode ouvir. E, às vezes, é importante a gente já chegar preparado para conseguir se virar. Você está vendo que eu estou entregando todo o conteúdo aqui para você nunca mais passar sede na França ou em um país de língua francesa. Então, aproveita, vai, se inscreve aqui para você não perder o conteúdo. Agora, eu coloquei aqui algumas expressões que são meio engraçadas. Não tem nada a ver essa história da tecnologia. Depois eu até preciso mudar. Um gole, a gente fala une gorgée. Une gorgée. Um gole. Un cul sec. É quando você vira a bebida. Un cul sec. É como se falasse que o cu é seco. É meio estranho, tá? Mas é isso aí. Boire un petit gorgé ou boire un grand gorgé dans les goloines ou dans les golinhos. A gente fala Boire un petit. Boire un grand gorgé. Então, ó. Un gole. Você quer um gole de uma bebida de alguém? Você vai falar Tu me donnes un gorgé? Tu me donnes un gorgé? Tu me donnes un gorgé? Tu veux un gorgé? Quer um golinho? Pensei, dei risada, porque eu pensei no Yakult. Ainda, algumas outras palavras no mundo da bebida alcoólica. Un nouveau butin. Abridor de garrafa. Un tir bouchon. Un tir bouchon. Epa, tá faltando uma palavra aqui. Un tir bouchon é o saca-rolhas. Un tir bouchon. Aí a gente tem tipos de copos. Un ver à pied. Ver à pied é o copo de vinho, a taça de vinho. Não é taça, porque a gente viu que taça é uma xícara. E se for a taça de champanhe, ela tem um nome específico, que é une flûte. Flûte, que é a mesma palavra para falar uma flauta. Une flûte. Aqui, ó, faltou uma palavra, não sei o que é onde, que é a latinha de refrigerante. Deu uma sumida aqui no meu arquivo. Latinha de refrigerante, a gente fala une canette. Tipo caneta, mas você vai parar a palavra antes. Canette. Une canette, tá? Eu vou escrever aqui para você. Une canette. Talvez apareça ainda, vai ver que, sei lá o que aconteceu aqui no meu arquivo. Aí aqui algumas frases úteis para você. Je voudrais un verre d'eau, s'il vous plaît. Eu queria um copo d'água, por favor. Vous auriez un café, s'il vous plaît? Você teria um café? Vous pouvez nous apporter une garrafa d'eau, s'il vous plaît? Você pode nos trazer uma garrafa de água? Aquela que não é paga, tá? Todas essas frases, você pode fazer as adaptações que você quiser para pedir outras bebidas. Elas são genéricas. Você vai só mudar o nome da bebida. E aí a gente tem essa última, sur place ou un porter. Isso significa, você vai consumir aqui ou você vai levar? Sur place ou un porter. Então você pediu um café e a pessoa pergunta isso, ela quer saber se você coloca num copo descartável ou numa xícara. Très bien. Outras expressões interessantes. Avoir du bouchon. Essa expressão vem do mundo do vinho. Quando um vinho é muito antigo, ele é melhor, em geral. Avoir du bouchon quer dizer que é uma coisa muito experiente. Se é experiente em alguma coisa. Tu es du bouchon? Tu es du bouchon? être bourré ou être ivre são duas formas. A primeira informal e a segunda formal. être bourré, être ivre para falar que você está bêbado ou que alguém está bêbado. Il est ivre. Il est bourré aujourd'hui. Il est bourré. Ele está bêbado. Trinqué. Trinqué. Vamos imaginar que isso aqui é um copo, tá? Trinqué. É brindar. Trinqué. Un trinque? Un trinque? A ton francês. Vamos brindar para não ser francês. Prendre un peu. Prendre un peu. Por exemplo, um amigo pode te falar Vamos tomar alguma coisa? Vamos nos encontrar para tomar uma? Vamos tomar alguma coisa? Prendre un peu. Bois rancos. Também posso falar assim Vamos tomar alguma coisa? Aqui, em geral, é com álcool, tá? Vamos tomar alguma coisa? Bois rancos. Então, a gente tem várias expressões aqui. Antes de eu passar para a próxima coisa, eu queria te falar que os franceses levam muito a sério o negócio de brindar. É meio engraçado, assim. Você tem que olhar nos olhos, não pode cruzar os braços com outra pessoa quando você está brindando. E tem que olhar nos olhos da pessoa enquanto você bate o copo. São algumas coisas específicas aí da cultura francesa. Chegamos aqui, finalmente, ao nosso diálogo. O diálogo vai funcionar assim. Eu vou ler ele uma vez e eu vou fazer um pouco mais pausada em francês. Para você treinar o seu ouvido, você vai acompanhar a leitura aqui comigo. E no material que você pode baixar, você vai ter esse mesmo diálogo em português. Assim, você consegue ver se você entendeu ele certinho. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. São dois personagens. Dialogue entre Marie e Pierre em um café. Olá, Pierre! Como você está hoje? Olá, Marie! Está bem? Obrigado. E você? E você? Eu vou também. Muito obrigado. Muito obrigado. Quê você gostaria de beber? Eu vou tomar um café, por favor. Muito bem. E para mim, eu vou tomar um café. De acordo. Você quer algo também? Muito obrigado. Não, obrigado. Só o café para mim hoje. Muito bem. Deux boissons chaudes à l'heure. Bom dia. Aqui é mais um personagem que é o serveur. Serveur é o garçom. Bom dia. Quê-se que você gostaria de beber ce matin? Um thé para mim, por favor. E um café, por favor. Muito bem. Tudo de suite. Obrigado, Pierre. Como se passasse a semana jusqu'à présent? Pas mal, Marie. J'ai eu beaucoup de trabalho. Mas isso vai. E você? É a mesma coisa para mim. O trabalho foi muito carregado. E bem, ao menos, nós podemos tomar um momento de detente aqui. Tudo de fato. R$ nada de melhor que um bom café e um thé para se detente. Absolutamente. E talvez um croissant para acompanhar? Bom, por favor. E aqui a gente tem, então, esse pequeno diálogo em um café onde a gente acaba vendo e revendo um pouco desse vocabulário que a gente viu hoje. É claro que para você reter essas informações todas, você precisa colocar isso em prática. Não adianta só ouvir a aula, não, viu? Precisa assistir, assistir de novo, anotar, repetir comigo e, é claro, praticar esse tipo de vocabulário. É por isso que você pode e vai ativar o seu francês. e, é claro, que eu vou fazer isso. E aí, e aí,